Salve galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como tá resolvendo o erro de conexão na Steam em 2024 Qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês Falado isso, já bora pro vídeo O primeiro passo que você vai fazer é estar entrando no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado Que é do Steam Stat, tá? Ele basicamente vai estar mostrando pra você o status de conexão da Steam em todos os lugares do mundo Obviamente você vai estar verificando aqui o do Brasil, São Paulo Se aqui nessa opção da Steam ele estiver aparecendo como tipo amarelinho, entendeu? Ou pode estar um vermelho também, se estiver aparecendo, aí está o motivo do erro de conexão, tá bom? Então não adianta você reiniciar a sua internet, você fazer qualquer configuração no seu computador Porque o problema está no servidor e é só você aguardar, ficar atualizando aqui que automaticamente ele vai voltar a funcionar E eu já adianto aqui pra vocês que 90% das vezes é problema no servidor, tá bom? Então cara, não se preocupa, não precisa ficar baixando aí vários arquivos, várias coisas, mudando DNS, IP, tá? Porque o erro é no servidor Mas Simon, eu entrei ali e mesmo assim ele continua com esse erro de conexão Então né, você vai vir aqui nesse ícone de mostrar ícones ocultos com o botão direito na Steam Sair do Steam Depois é só você abrir novamente, colocar o seu e-mail ali ou o seu nome de usuário A senha e logar na sua Steam Que automaticamente já vai estar resolvendo isso Esse erro é muito fácil de ser resolvido, tá? Qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo É só você deixar aqui nos comentários Que quando eu ver, eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Então é nóis, tamo junto Até os próximos vídeos e falou! Tchau! Tchau! Tchau!